Olá pessoas, eu sou o Pinheiro, e hoje iremos falar sobre a matéria do Fantástico envolvendo os grupos do Discord, pois é, finalmente algumas prisões aconteceram. É um assunto que a gente fala direto aqui no canal, então como sempre, deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui, demora dois segundinhos aí, é de graça e me ajuda muito. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, esse vídeo é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, mas atenção, esse site é apenas pra maioria de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar um valor, e o contador vai começar a subir com o multiplicador. A sua parte é sair do jogo antes que o contador historie, e pra jogar basta se registrar e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, porém, antes de confirmar, use o cupom STAX, que vocês podem ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, joguem com responsabilidade, isso aqui é só um entretenimento, e agora vamos ao assunto do nosso vídeo. Quem acompanha aqui o canal sabe, a gente fica de olho nessas comunidades desde 2019, mas se você não tá ligado, lá vai um resumão. Existem comunidades na internet que começaram a surgir lá no começo dos anos 2000, que são extremistas, são de neonazistas, são de racistas, de misóginos e tudo mais. Essas comunidades, lá em 2005 até 2010, se consolidaram em lugares de fácil acesso na internet, tipo em grupos de redes sociais, tipo no Orkut ou no Facebook, e também em chans na internet normal. Pra você que não sabe, chans é um estilo de site que é conhecido como rede antissocial, porque você não precisa criar um perfil e se identificar pra começar a fazer as postagens, é tudo anônimo. Nesses locais, essas comunidades se reuniam pra destilar o ódio que eles sentiam contra pessoas pretas, contra mulheres, contra a comunidade LGBT e qualquer outra minoria. Eles foram ficando cada vez mais extremos no ponto que não dava mais pra ficar na internet normal. E aí as comunidades se dividiram, os mais extremos foram pra Deep Web e os mais moderados ficaram em grupos pela internet comum mesmo. Então os grupos ficaram divididos nas redes sociais e na Deep Web, porém eles foram se espalhando também pra aplicativos de conversa que tem uma forte criptografia e um anonimato, como o Telegram. Era de se esperar porque esses grupos bizarros sempre vão pra locais onde o provedor do serviço garante ali um anonimato 100%, então pra eles esse era o local perfeito. Porém junto a isso, outra parte dessas comunidades foram pra outro aplicativo de conversa, o Discord. O Discord pra você que não conhece é basicamente um Skype mais organizado, um Skype mais moderno. Você pode criar salas públicas e tudo mais, ele é mais voltado pro público gamer, só que ele não é anônimo, eu já vou voltar nisso. Mas sabe os massacres escolares? Então, aparentemente eles eram organizados em sites da Deep Web e alguns também foram organizados em grupos no Discord. Hoje dentro desses grupos do Discord rola diversas atividades criminosas, como tortura e chantagem de menores de idade. Pois é, tortura à distância porque esses menores de idade ficavam com medo de contar pros pais que estavam sendo chantageados e aí ficavam à mercê desses grupos e se aproveitavam disso. E lá rola diversas outras coisas como tortura a moradores de rua, existe até uma suspeita de assassinato, tortura a animais, venda de drogas pesadas, organização de massacres reais e falsos, que eles fazem também só pra poder chamar atenção na internet e tudo mais. E esses atos são transmitidos ao vivo pros membros do grupo que tem a idade média ali de 15 a 22 anos de idade. São pessoas bem novas. E a quantidade de membros desses grupos também varia muito. Existem grupos com 3 mil membros, grupos com 500 membros, alguns menores assim com 100, outros com 50, enfim. São diversas salas no Discord. Eu já expus essas comunidades algumas vezes aqui no canal, então tudo que eu falei já foi dito e melhor desenvolvido em outros vídeos. E o comportamento padrão deles é que quando alguém expõe que essas comunidades estão fazendo coisas erradas por aí, eles fazem o chamado assassinato de reputação. O assassinato de reputação é basicamente quando os usuários se organizam pra imputar crimes por meio de notícias falsas, prints falsos e coisas do tipo, em quem tá expondo esses grupos pra descredibilizar a pessoa. Isso já aconteceu comigo, aconteceu com outros youtubers, já aconteceu com jornalistas conhecidos, até investigadores. E eu até cheguei a fazer uma denúncia no Ministério Público por conta disso. E eu entendo que muitas pessoas levem isso que acontece no Discord como teoria da conspiração, principalmente a galera mais velha, porque de fato são muitas coisas absurdas que você não imagina acontecendo num simples aplicativo de conversa que muita gente usa só pra bater papo com os amigos. E esses grupos ficaram debaixo do radar por muito tempo. Até que quando começou a estourar os massacres escolares aqui no Brasil, alguns meses atrás aí, a galera começou a tomar mais ciência da parada e noticiar. E o bizarro é que na Deep Web, por exemplo, a galera comete os crimes se escondendo. Eles só conversam por texto, usam um monte de criptografia e tudo mais, e como eu disse, o Discord não é anônimo. Mas mesmo assim, eles poderiam usar programas por fora pra poder se esconderem, só que não. Essa galera do Discord comete crimes muito piores, mostrando o rosto, a voz, a própria casa, sem nenhuma preocupação. Isso é bizarro, mas eu acredito que aconteça por conta de um sentimento de impunidade que eles têm, já que esses grupos existem na internet há muitos anos, espalhando ódio, notícias falsas, evoluindo pra crimes muito pesados, e nada acontecia. Às vezes uma prisão aqui, uma prisão ali, mas nenhuma operação focada em resolver o problema que desse certo. E uns meses atrás, quando estavam rolando muitas ameaças a massacres, a mídia até precisou rever a forma que eles estavam noticiando isso, porque o que esses grupos querem é, de fato, visibilidade. Eles querem mandar mensagem pra frente pra chamar mais jovens doidos por aí pra esse tipo de comunidade. Por que vocês acham que todo massacre escolar recente aí, eles estão com um símbolo nazista no braço, estão usando máscara de caveira e vários outros símbolos? Os ataques estavam servindo muito bem como uma forma de divulgação. Mas a matéria do Fantástico foi perfeita, foi cirúrgica. Eu recomendo muito que você aí, que ainda não viu, que assista essa matéria, e ela abordou todo o caso e expôs o que acontece nesses grupos na dose certa, pras pessoas perceberem que isso é um problema real, e não algo menor, ou um diz que me diz, e justamente pras pessoas não duvidarem que esses problemas existem. A matéria também expôs os membros ali da forma correta, sem dar brecha pra eles serem transformados em celebridades do mal, tá ligado? Pois bem, algumas pessoas foram presas durante 2023, por conta dessas atividades no Discord, porém, não teve nenhuma grande matéria, e é de se entender, porque é uma investigação gigantesca, envolve muitas pessoas de estados diferentes, menores de idade, e expor antes da hora pode acabar atrapalhando o processo. Nos últimos dias, seis pessoas foram presas, incluindo dois menores de idade. Os menores não tiveram identidade revelada, porém os de maior são Isaquiel Tomé dos Santos, conhecido como Dexter, de 20 anos de idade, o Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, conhecido como DPE, com 19 anos de idade, o Vitor Hugo Souza Rocha, conhecido como o verdadeiro Vitor, com 21 anos de idade, o Gabriel Barreto Vilares, conhecido como Lau, com 22 anos de idade, e o William Maza dos Santos, conhecido como Josh, de 20 anos de idade. Inclusive, esse Dexter aí foi um dos que me atacou uns anos atrás. Com eles, encontraram as filmagens de tortura de menores, a chantagem e também encontraram diversas pastas que eles tinham literalmente catalogando as meninas, e tudo o que muitos acreditavam ser forçação de barra ou teoria da conspiração, acabou se provando verdade. Ele tem vários aparelhos de armazenamento. Olha aqui o que o pai fez, ó. Mano, a telinha do pai, ó. Revela uma coleção cruel. Backup das vagabundas estupráveis. E como se não bastasse todo esse choque de realidade quando a matéria saiu, eu vi que um dos presos era o Gabriel Barreto Vilares, que eu e diversos outros youtubers conhecia como Eiruka. Pois é, aparentemente ele tinha uma vida dupla. Ele foi editor do meu canal de metade de 2020 até o finzinho de 2021. Depois disso, eu não tive mais contato com ele. Porém, ele foi trabalhar com outros youtubers, e ele tinha uma boa imagem dentro da comunidade de edição. Ele já trabalhou pro Felipe Neto, pro Luba, pro Orochi, e pra vários outros youtubers grandes. Ele trabalhava pra empresas gringas. Então, era alguém com nome. E o doido foi que mais ou menos cerca de 20 dias antes dele ser preso, eu recebi uma DM no Twitter de um perfil com nick e foto aleatória, falando por cima que ele tava envolvido com grupos do Discord e com menores de idade, e que ele já tava pra ser preso. Eu fiquei assustado, eu achei bizarro alguém chegando do nada na minha DM assim. Porém, eu falei pra pessoa denunciar se ela tivesse as provas, e minutos depois, o perfil foi deletado. Eu esperei pra ver se mais alguém ia me mandar alguma mensagem sobre isso, mas nada chegou, e no dia 26 eu tive o desgosto de ver a cara dele na televisão. Eu também descobri no dia que ele foi preso que eu não fui o único a receber essas mensagens estranhas do perfil que sumiu. E isso só mostra que a gente não conhece quem temos por perto. É importante a gente tomar cuidado com pessoas que são mais sozinhas, menos sociáveis, e que vivem muito na internet, porém, pode ser qualquer pessoa. E eu digo tomar cuidado no sentido de não cair no papo desse tipo de gente, quanto pra vocês ficarem atentos e ajudarem filhos, primos, sobrinhos ou amigos próximos que estejam passando por problemas. Porque essas comunidades são compostas por doidos, mas eles cooptam principalmente pessoas que estão num momento de fragilidade emocional, sejam as próprias vítimas quanto outros membros. E eu descobri também que existe um e-mail da força-tarefa desse caso, que é feito pra receber denúncias, então se você aí tá sabendo de alguma coisa, se você tem prints e provas de alguma coisa, mande pra esse e-mail, beleza? E esses problemas da comunidade do Discord e da internet, no geral, não vão sumir tão rapidamente, infelizmente. Problemas complexos não são resolvidos com soluções simplistas, e essas coisas levam tempo, e tudo tem que ser muito bem feito pra não dar brecha pra esses grupos ressurgirem lá no futuro. Enfim, povo, é isso. Vamos aguardar aí as próximas novidades. Quem sabe mais pra frente rola um vídeo completo sobre essa operação, quando as informações saírem de sigilo e tudo vir a público. Mas enquanto isso, vamos aguardar. Me siga lá no Twitter, que assim que for saindo novidades, eu vou comentando com vocês. E é isso aí, deixa um joinha que me ajuda horrores e é de graça. Se inscreva se você for novo por aqui. E é isso aí, um abraço e tchau! E é isso aí, um abraço e tchau!